Segunda parte do Blumberg. Depois de Espanha, as atenções viram-se para a Itália, resolvida a capitalização da banca espanhola. Os investidores estão agora atentos à situação económica de Roma. Vão tentar perceber se também a Itália será obrigada a pedir ajuda. Em Itália as contas são outras. O país tem uma dívida de 2 bilhões de euros, a maior do mundo, a seguir à Grécia e ao Japão. Para fazer face a esta dívida, Roma tem de emitir 35 mil milhões de euros em obrigações e bilhetes do Tesouro por mês. Mais do que o PIB gerado todos os anos por economias como o Chipre, Estónia e Malta. A dívida é duas vezes a de Espanha, com o crescimento económico a divergir do da média da União Europeia há mais de uma década. Este ano, e de acordo com as previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, Itália deve recuar 1,7% mais do que Espanha. No início do ano, a Yield sobre as obrigações italianas, há 10 anos, chegou a ser superior à espanhola. Numa reação ao pedido de ajuda espanhol para o setor financeiro, as casas de investimento dizem que agora será a Itália a ficar sob escrutínio apertado. Isto não significa, diz a Glen Devon King Asset Management, que o país seja o próximo a ser empurrado para um pedido de resgate, mas as atenções estão viradas para Roma. A Sparrow Sovereign Strategy, sediada em Londres, diz que o problema é sobretudo o de perceção. A ideia de que onde Espanha vai, Itália vai a seguir, porque não há diferenciação suficiente nos mercados. Mas para já as reações são positivas, as bolsas dispararam e a moeda única voltou a superar a barreira dos 1,26 dólares. Pedro, hoje uma análise da Bloomberg dizia que o que está a acontecer no fundo é que as casas de investimento vêem que aquilo que acontece em Espanha vai acontecer na Itália a seguir. Estás também a antecipar um agravemento da situação para Itália e declarações semelhantes às de Espanha que estão a perder o acesso aos mercados. Eu acho que estas coisas não têm novidade. Enfim, nós já comentamos esta situação há um ano e tal e eu acho que não há novidade nenhuma. Cada vez que seguimos cá a falar, estamos sempre a comentar o passo seguinte. Enquanto não houver uma verdadeira decisão em relação a uma maior federalização, estes acontecimentos vão suceder uns atrás dos outros. Acontece que eles vão suceder com uma amplitude cada vez maior, porque isto parece uma espécie de um jogo de bonequinhas russas em que a seguinte é maior que a anterior. E neste caso a Itália é claramente muito maior do que o caso de Espanha. Ora, se não houver uma decisão em relação a este maior federalismo, aos eurobonds ou outros mecanismos de mutualização da dívida, os mercados vão insistir sobre Itália e vão penalizar aquela dívida. Ora, Itália tem uma situação mais confortável por um lado, mas mais desconfortável por outro. É mais confortável que uma parte da dívida italiana é detida internamente e isso é uma situação bastante mais agradável do que em Espanha. Coisa fica mais trancada, não é? Mais trancada. No entanto, o estoque da dívida italiana é muito maior com o respeito ao seu próprio produto do que no caso espanhol. Estamos a falar de cerca de 125% do produto. Portanto, é um caso muito maior e a dimensão é totalmente diferente. Portanto, tem que haver aqui um mecanismo para tentar equilibrar estes ataques que vão sofrendo estas dívidas porque os mercados vão acabar por atuar como uma butra atua sobre... Mas a questão do trabalho de casa que Itália fez durante os últimos 5, 6 meses, isso não serve nada para... Certo. Eu até acho que foi extraordinário. Por alguma razão, enfim, critica-se muito os tecnocratas no governo, mas se há uma coisa que tem falhado neste panorama europeu é qualidade ao nível da governação. E se nós estamos como estamos e se os mercados já ditaram as suas sentenças é porque os políticos que lá estão são francamente maus, tirando algumas exceções. No caso italiano, numa semana a situação ficou resolvida. Ou seja, uma das maiores figuras de Itália foi afastada no espaço de uma semana. O governo foi reformulado no espaço de uma semana, implementaram-se medidas e muito rapidamente aquele primeiro ataque que houve ao mercado italiano foi totalmente dissipado com a implementação de medidas. Os espanhóis atuaram de forma diferente e neste momento estão provavelmente a pagar fatura por isso porque de um ponto de vista político ganhou a ala política do PP e não a ala económica porque em Espanha havia eleições regionais na Andaluzia que o PP acabou por perder e eles o acharam internamente que era muito mais interessante manter uma política de alguma acomodação em relação às medidas, deixar que isto passasse, tentar negar os mercados naquela arrogância muito típica espanhola e depois das eleições provavelmente iriam tomar algumas medidas sérias. Ora, o brinquedo escapou-se-lhe das mãos e os mercados não perdoaram. Ora, isto em Itália não aconteceu. E se isto não aconteceu porque existe uma qualidade de governativa que não existia em Espanha. Enfim, em Espanha deixaram-se levar por estas questões políticas da Andaluzia, acabaram por perder a Andaluzia e neste momento tiveram que cair do seu pedestal de orgulho e admitir que vai haver uma intervenção, embora essa intervenção não seja ao nível da dívida soberana, porque, enfim, eles viram o que é que aconteceu com a Irlanda. A Irlanda primeiro endividou-se para ajudar os bancos e depois é que pediu ajuda. Eles fizeram ao contrário, já viram como é que aconteceu com a Irlanda. Dizem, não, nós não nos vamos endividar, vamos pedir primeiro mais barato e depois através do FROB vamos injetar-nos vários bancos. E por isso falam disto como uma vitória. Mas isso é o antigo normal espanhol e eu acho que não é. Tem muito mais a ver com uma questão social do que propriamente uma questão económica, porque de facto é um pedido de ajuda e é um pedido de ajuda que vai ser utilizado para recapitalizar bancos que estão numa situação francamente difícil. Enfim, só para termos uma noção, em Espanha temos cerca de 2 milhões de casas vazias. No balanço dos bancos como colateral de empréstimos a habitação são cerca de 3.7 milhões de casas. Em termos de crédito à construção e ao setor estamos a falar de valores à volta dos 360 mil milhões. E o próprio Banco de Espanha estima que em probabilidade de incumprimento desse montante haja cerca de 160 mil milhões, ou seja, quase o PIB português. E portanto estamos a falar de uma dimensão bastante grande só no setor imobiliário. Porque o que acabou por acontecer em Espanha foi que num espaço muito curto eles acabaram por consumir o consumo dos próximos 20 anos. Em termos de crédito, em termos de construção. Houve até um estudo que dizia que se parassem de construir casas agora e que tendo em conta as perspectivas de evolução da população em 2050 só ia que as casas iam ser todas ocupadas. Precisamente. Se não se construísse mais nenhuma. Precisamente. Exatamente em relação ao que estávamos a comentar anteriormente o facto de não ter havido aqui um aumento das taxas de juros para travar este acontecimento o que fizeram foi que o próprio mecanismo de mercado acabou por consumir e esgotar o recurso que podia estar ali para os próximos 20 anos. E portanto eles num muito curto espaço de tempo consumiram o crescimento dos anos que vinham aí pela frente. E agora vão ter que pagar a fatura. E perante este cenário com muitas dúvidas em relação à Espanha, com as eleições gregas à porta e com Itália já na mira dos investidores, o que é que os investidores podem fazer nesta faltar? Apostar na volatilidade. Bem, apostar na volatilidade não é assim tão simples quanto isso. De qualquer forma, deixa-me voltar só. Voltar aqui um bocadinho atrás. Apesar de tudo, todos estes casos são diferentes. Apesar de haver aqui problemas transversais, Itália teve nos últimos dois anos já teve super hábitos primários. Portanto, é verdade que o Sr. Monti conseguiu posicionar-se de forma muito assertiva. Aliás, ser o melhor que encomenda porque rapidamente começou a fazer frente ao Sr. Sarkozy e à Sra. Merkel. Mas a verdade é que o Berlusconi, enfim, naquele jeito pouco credível que ele tinha, a verdade é que não era ele o ministro das finanças e já algum trabalho vinha a ser feito. Por outro lado, a Itália não tem o nível de desemprego que a Espanha tem, não tem os problemas estruturais que a Espanha tem, não tem o problema de regiões, pelo menos da forma como a Espanha tem, e sobretudo é uma economia mais industrializada, onde o peso das exportações também é superior do que, ligeiramente superior ao espanhol. E a poupança em liquidez é 400 ou 500% da dívida pública. Isso é importante, lá está, porque grande parte do estoque de dívida pública está na poupança e mantido pela poupança italiana, um pouco à semelhança do que acontece no Japão. É um caso onde não houve especulação imobiliária e provavelmente a Itália é o paradigma daquilo que vai-se ter que passar na Europa. Ou seja, na Itália existe uma coisa que é o matrimónio à italiana, onde basicamente o norte da Europa sustenta o sul da Europa. E basicamente é isso que se vai passar, ou vai-se ter que passar, a uma escala mais macro na própria zona euro. Ou seja, podemos falar de União Bancária, depois União Fiscal com Eurobonds ou qualquer outro nome, mas a verdade, e até transferências garantidas intergovernamentais dos Estados, que geram superávit expostados, que são naturalmente ou normalmente deficitários, tal como se passa na Itália, regiões norte-sul, tal como se passa em Portugal, onde há transferências garantidas para as regiões autónomas, por exemplo. É esse o plano que tranquiliza os mercados? É dizer isso? É único, é único, porque isto são pensos rápidos, nunca estamos à frente da curva, ou não, os investidores vão estar sempre à frente. Enquanto não se caminhar, ou não se caminhar rapidamente para a resolução dos problemas estruturais, os problemas estruturais estão muito evidentes, estão identificados, são os desequilíbrios, os desequilíbrios foram também cariados pela rigidez monetária que existe dentro da zona euro e têm que ser compensados de alguma forma. No final do dia, aquilo que os países mais ricos vão ter que fazer a conta, as contas, vão pagar, vão pagar para haver uma desagregação do euro ou vão pagar para não haver uma desagregação do euro. Eu penso que a racionalidade vai imparar e vão pagar para que o euro não se desagregue e vai começar já pela Grécia. Embora, quando chegamos à Grécia, as coisas já não estão propriamente nas mãos da Europa, não é? A galinha já saiu da capoeira, neste caso. É completamente incontrolável o resultado das eleições e, por cima, à luz dos últimos acontecimentos com violências e, normalmente, nós sabemos qual é o impacto que isso tem a nível de eleições, com elementos da extrema direita a agardir elementos da esquerda. Em termos eleitorais, isso normalmente paga-se caro nas urnas e a verdade, mas a verdade é que também o próprio Siriza, que tem sido a voz mais reclamante, eles próprios não querem a saída do euro, porque nunca viu-lhe dizer que querem a saída do euro. Sim, recentemente disse mesmo o contrário. E, portanto, a Grécia sair, pode ter um preço incalculável, pode ser contido, mas pode ter um preço incalculável. A Grécia manter-se no euro tem um preço mais ou menos majorável, 200, 300 bilhões, resolve-se o problema. Agora, até que ponto é que a Europa está disponível para pagar a fatura e para passar o cheque, é que não sabemos. Diogo, e olhando, então, para a pergunta que o Nuno deixou por responder, onde é que os investidores podem, nesta altura, apostar numa altura de tanta instabilidade? Sim, há poucas zonas de estabilidade. Há uma zona que, por acaso, está próxima de nós, que é, e de forma bastante surpreendente, a dívida pública portuguesa, que se tem portado extraordinariamente bem nas últimas semanas. Temos taxas de juros que continuaram a abaixar a semana passada, este início de semana ainda. O que significa o quê? Significa que passámos de uma situação de uma dívida que estava, basicamente, a ser transacionada a nível internacional, por investidores institucionais, essencialmente, a uma dívida que passou a ser transacionada, essencialmente, em grande parte, a nível nacional, pelos próprios bancos e por particulares. E, portanto, é um bocadinho do que estávamos a falar, em relação à Itália. Passámos, no caso da dívida portuguesa, que está a ser transacionada, a uma situação, basicamente, de endógena, onde está tudo sob controle. Basicamente, já não dependemos dos acontecimentos externos e da entrada e saídas de investidores externos, porque esses já estão completamente fora da nossa dívida. Embora possam vir a regressar um dia, se de facto as condições se mantiverem positivas. No caso italiano, aliás, acho que o que foi referido, estava bem dito, é que a questão, a principal diferença na Itália é a questão de facto do peso da própria economia italiana no financiamento do Estado italiano. O problema é também, ao contrário, é que numa situação onde, basicamente, os bancos deixam de conseguir financiar o Estado italiano e, portanto, onde as taxas de juros acabam por subir para níveis acima dos 6%, dos 7%, dos 8%, vamos ter uma degradação extremamente forte do valor dos balanços da banca e, portanto, podemos ter, no caso italiano, de certa forma, uma fraqueza implícita pelo facto dessa dívida ser detida internamente, que é, basicamente, os bancos terem de ser, por sua vez, resgatados, caso as taxas de juros se mantenham a níveis elevados. Portanto, é por isso que o BCE deve assegurar, no caso espanhol e no caso italiano, um limite, digamos, a assumida destas taxas de juros para evitar que o Estado, que agora está equilibrado em termos de contas públicas, tenha a vir a ter um custo suplementar para resgatar o seu setor financeiro. Pedro, e de facto o Diogo referiu aqui a resiliência da dívida pública portuguesa relativamente aos últimos acontecimentos, mesmo hoje. Vimos que em Itália e em Espanha as ilhas subiram, em Portugal desceram. Passa mais uma vez a mensagem do trabalho de casa, que colhe frutos. Eu acho que nós estamos verdadeiramente a ser bons alunos. Enfim, se tivesse que olhar para isto numa perspectiva de investimento, a nossa postura é sempre de total diversificação e evitar apostas muito concretas, porque num cenário, tanto num cenário normal como num cenário extremo como este, é sempre muito difícil. No entanto, olhando para esta situação da Europa, e olhando para isto como um CDL gigante, eu neste momento estaria exatamente a tomar a posição contrária. Ou seja, eu estaria a vender a trans AAA, que muito provavelmente vai ter que sofrer um downgrade, porque vai ter que pagar a outra caixa está em baixo, e estaria a comprar a trans de mais risco. Isto olhando apenas num cenário europeu. Estás a dizer, então, para os investidores se desfazerem de bundos, por exemplo? Por exemplo, enfim, estar a comprar dívida suíça, por exemplo, neste momento, é um hilo negativo. Quer dizer, a dívida alemã está a pagar um hilo de zero. E, portanto, isso não é sustentável. Normalmente são situações muito pontuais, têm a ver com stress no sistema. Mas dando dois exemplos concretos da semana passada, enfim, estando a falar com investidores internacionais, que eu achei até bastante curioso, um deles foi o próprio Armínio Fraga, antigo governador do Banco do Brasil e gestor de um dos maiores fundos brasileiros, quando lhe questionaram em relação à situação europeia, ele deu Portugal como, enfim, nem se referiu Portugal, ele referiu-se os nossos avós, são aqueles que estão a cumprir, de facto, são aqueles que estão a cumprir, de facto, o que tem que ser feito e é claramente o bom aluno europeu é Portugal e deu Portugal como exemplo. E outro, até bastante caricato, falando com investidores de dívida alto de risco brasileira, brasileira, enfim, dívida alto de risco de mercados emergentes, ou aquilo mais conhecido por high yield de mercados emergentes, que não pararam a reunião inteira de me perguntar sobre dívidas emitidas em Portugal, é sobre dívida portuguesa. E, portanto, chega uma altura onde os ativos começam a atingir determinados valores que tornam-se interessantes para quem queira estar a tomar risco. E se, em cima disso, tivermos uma governança boa e positiva, isso traz conforto para o mercado. E, portanto, eu acho que a posição de Portugal como país e dos ativos que cá já estão bastante descontados, essa posição é uma posição que se viu bastante reforçada de todo este cenário. Um, porque já temos garantido esse mesmo financiamento. Dois, já tomámos as medidas. E três, temos um historial de seriedade no mercado que a Grécia nunca terá, comportando-se da forma como se tem comportado. Era uma balzora para um roadshow. Claramente, uma altura, para um roadshow. E eu acho que o Governo está a fazer um muito bom papel, tanto o Governo como o AICEP, na representação daquilo que são as nossas empresas lá fora. E vamos, claramente, atrair investidores de peste mercado, porque é algo que nós não temos. Nós precisamos urgentemente de capital. E, felizmente, que existe muito capital disponível para investir cá, porque estamos a tomar as medidas certas. E fechamos este Bulemberg com essa nota um pouco mais positiva sobre a evolução da dívida pública portuguesa. Na próxima semana, cá estaremos com o rescaldo das eleições na Grécia e as consequências que isso terá para os mercados financeiros. Até lá. Boa semana. Boa semana.